Brasil conquista cinco medalhas de ouro na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica no Panamá. Comissão Nacional de Energia Nuclear completa 66 anos de fundação. Isso você vai ver agora aqui no seu Informe MCTI. O Brasil conquistou cinco medalhas de ouro na Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica realizada no início do mês no Panamá. Essa é a segunda vez consecutiva que toda a equipe brasileira leva ouro na competição. Dois estudantes do Brasil também receberam o prêmio de melhor prova observacional. Durante a competição, os participantes realizaram provas de conhecimento teórico e prático, individualmente e em grupo, além de prova de observação e o teste de foguetes. Ao todo, a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia e Astronáutica realizada no Panamá recebeu 127 estudantes de 19 países. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, a KINEM, completou 66 anos de fundação. A Autarquia Federal é vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e foi criada com a responsabilidade de desenvolver a Política Nacional de Energia Nuclear. A KINEM é o órgão superior de planejamento, orientação, supervisão e fiscalização e estabelece normas e regulamentos em radioproteção, sendo a responsável por regular, licenciar e fiscalizar a produção e uso de energia nuclear no Brasil. E você, gosta de ciência, tecnologia e inovação e quer ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Ministério? É só acessar gov.br barra mcti. Tchau!